Por favor, sentemo-nos. Com número regimental, declaro aberta a 41ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano corrente de 2012. Concedo a palavra ao Sr. Secretário deste pleno, Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Consulto, Srs. Ministros, quanto ao conteúdo da ata agora lida. Agora, declaro-a aprovada. Antes de apregoar a julgamento a ação penal 470, eu, como de praxe, comunico prazerosamente a todos, a presença neste plenário, neste plenário dos alunos do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Sejam os estudantes, seus orientadores, os estudantes, seus professores e orientadores, todos sejam muito bem-vindos. Agora sim, eu apregoo em regime de continuidade, apregoo para julgamento a ação penal 470, que procede de Minas Gerais, tem como relator, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Como revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Autor é o Ministério Público Federal, réus, são 38 réus conhecidos, cujos nomes já foram tantas vezes declarados. Faço um breve retrospecto da última sentada de julgamento deste plenário. Concluindo o julgamento quanto ao item de número 4 da denúncia, o tribunal julgou procedente a ação. Isto para condenar, pelo delito de lavagem de dinheiro, os réus Marcos Valério Fernandes de Sousa, Ramon Roller Bach Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Cátia Rabelo. Isso por unanimidade. O réu Rogério Lanza Tolentino, também condenado, vencidos os ministros Revisor e Sua Excelência Dias Toffoli. E o réu Vinícius Samarani, vencidos os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Revisor e Marco Aurélio. Com a ressalva dos ministros do ministro Revisor, ministro Rosa Weber e Celso de Melo, assim como o ministro Gilmar Mendes, que davam pela condenação, menos no que se refere ao inciso 7º do artigo 1º da Lei nº 9.613, barra 98. O tribunal julgou improcedente a ação, por maioria, para absolver a réa Geisa Dias Duarte, vencidos os senhores ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio. E por unanimidade, o tribunal deu pela absolvição da réa Ayana Tenório Torres de Jesus, fazendo-o com base no artigo 386, inciso de nº 7 do Código de Processo Penal. Sua Excelência, ministro Rosa Weber, apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item 3 da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo Cunha, item 3.1º, para absolvê-lo e o fez com base no artigo 386, nº 3 do Código de Processo Penal, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com base no artigo 386, 7º do CPP, quando o delito antecedente for peculato, assim como delitos financeiros de terceiros, julgando a procedente, ainda, sua Excelência, a ministra Rosa Weber, para condenar o réu Henrique Pisolato, item 3.3, diante o inciso 7º do artigo 1º da Lei nº 9.613,98. Menos no que se refere ao inciso 7º do artigo 1º da Lei nº 9.613,98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Sr. Ministro Ares Brito, plenário 13 de nove de 2012. Agora, em regime de continuidade do julgamento da ação penal 470, concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro relator Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, neste bloco, examinaremos os fatos e as provas relativas aos crimes narrados no capítulo 6 da denúncia, relacionados aos pagamentos de elevadas quantias em espécie a determinados parlamentares, em razão da função por eles exercida. Os recursos utilizados na prática desses crimes, como já se viu nos capítulos anteriores, seguiram o seguinte caminho. Primeiro, desvio de recursos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil, por meio de contratos de publicidade com as agências dos réus. Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar. Segundo, ocultação e dissimulação da origem criminosa por meio de empréstimos bancários fraudulentos, contraídos pelos mesmos réus, nunca pagos ou amplamente perdoados, seja no principal, seja nos juros e encargos que deveriam incidir caso tivessem sido observadas as regras do sistema financeiro nacional, especialmente as relativas às renovações de empréstimos e a reclassificação do risco das respectivas operações. Terceiro, finalmente, depois de terem sua origem criminosa dissimulada com os empréstimos fraudulentos, os recursos foram sacados em SPS a partir de cheques assinados pelos acusados Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, nominais às suas agências de publicidade, mas distribuídos ao longo de dois anos em uma das últimas etapas do processo de lavagem de dinheiro e a parlamentares indicados por réus ligados ao partido dos trabalhadores. Nesta última etapa, a denúncia afirma que os pagamentos a parlamentares teriam influenciado o apoio destes ao governo na Câmara dos Deputados, caracterizando assim os crimes de corrupção ativa. Eu esqueci de incluir nesta breve introdução a lavagem promovida por Tolentino, mas foi objeto de debate na última sessão. Respondem por todos os crimes de corrupção ativa narrados no capítulo 6, os acusados José Disseu, Telúvio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, relativamente a parlamentares ligados ao Partido Progressista, que são José Janene, já falecido, Pedro Correia e Pedro Henrique. Também relativo ao Partido Liberal, Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, ao Partido Trabalhista Brasileiro, José Carlos Martinez, também já falecido, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. E, por fim, ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, José Borba. Além dos réus assim denominados, o réu José Genuíno responde por corrupção ativa unicamente quanto aos parlamentares do Partido Progressista e do Partido Trabalhista Brasileiro acusados nesta ação penal de corrupção passiva. O réu Rogério Tolentino responde pela prática do crime de corrupção ativa envolvendo os parlamentares do Partido Progressista, denunciados nestes autos. E o acusado Anderson Adalp responde pela prática de corrupção ativa relativamente ao deputado federal Romeu Queiroz, do Partido Trabalhista Brasileiro. Esta corte rejeitou à unanimidade as acusações de corrupção ativa imputadas ao senhor Silvio Pereira, por insuficiência na descrição da sua conduta na prática do crime de corrupção ativa. Também rejeitou parte das acusações de corrupção ativa imputadas ao senhor José Genuíno, envolvendo os parlamentares do PL e do PMDB antes mencionados. E, por fim, foi recusada parte das imputações de prática do crime de corrupção ativa em relação ao acusado Rogério Tolentino, envolvendo os parlamentares do PL, do PTB e do PMDB, denunciados também nestes autos. Respondem por crime de corrupção passiva os denunciados Os réus Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas também respondem por crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, juntamente com os correus colaboradores Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista, os quais respondem à ação penal no primeiro grau de jurisdição. O Procurador-Geral da República se manifestou pela absolvição do senhor Antônio Lamas. Os acusados Pedro Henrique, Pedro Correia, José Janene e João Cláudio Genu respondem pela prática de crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, juntamente com os correus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg. Neste mesmo item, o senhor Carlos Alberto Qualia também responde por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, mas, quanto a ele, o processo foi desmembrado por este plenário haver reconhecido vício na intimação do seu advogado. Examinarei, num primeiro momento, apenas as acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha constantes deste capítulo. O exame será feito, tendo em vista cada agremiação partidária separadamente. O exame de corrupção ativa ficará para um segundo momento, em relação a todos os demais acusados. Tendo em vista que o capítulo 6 da denúncia é dividido em vários sub-itens, considero útil a leitura da emenda do Acórdão de Recebimento da Denúncia, inquérito 2.245, que deu origem a esta ação penal, no trecho pertinente aos fatos, ora em julgamento. Cito o recebimento da denúncia. Capítulo 6 da denúncia. Corrupção passiva, propina em troca de apoio político, enquadramento típico da conduta, destinação alegadamente lícita dos recursos recebidos, irrelevância, responsabilidade objetiva, inexistência, condutas devidamente individualizadas, existência de indícios de autoria e materialidade, denúncia recebida. Número 1. A denúncia é pródiga em demonstrar que a expressão apoio político refere-se direta e concretamente à atuação dos denunciados na qualidade de parlamentares, assessores e colaboradores, remetendo-se às votações em plenário. Este, portanto, é o ato de ofício da alçada dos acusados, que os teriam praticado em troca de vantagem financeira indevida. Segundo, basta para a caracterização da tipicidade da conduta que os deputados tenham recebido a vantagem financeira em razão do seu cargo, nos termos do artigo 317 do Código Penal. É irrelevante a destinação lícita eventualmente dada pelos acusados ao numerário recebido, pois tal conduta consistiria em mero exaurimento do crime anterior. Terceiro, a alegação de que o Procurador-Geral da República atribuiu responsabilidade objetiva aos acusados, em razão da ausência de individualização de suas condutas, é improcedente. A denúncia narrou a suposta participação de todos os acusados nos crimes em tese praticados, possibilitando-lhes o amplo exercício do direito de defesa. Quatro, existência de fartos indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção passiva, como demonstram os depoimentos e documentos constantes dos autos. Denúncia recebida em relação ao 18º, 19º, 21º, 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 25º, 26º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º acusados, pela suposta prática do crime de corrupção passiva definido no artigo 317 do Código Penal. Em seguida, vem o capítulo 6, lavagem de dinheiro, ocultação e dissimulação da origem, movimentação, localização e propriedade de valores, recebimento de milhares de reais em espécie, utilização de interposta pessoa, tipicidade da conduta, mero exaurimento do crime anterior, improcedência, crimes autônomos, existência de indícios de autoria e materialidade, denúncia recebida. Primeiro, são improcedentes as alegações de que a origem e a destinação dos montantes recebidos pelos acusados não foram dissimuladas e de que tais recebimentos configurariam mero exaurimento do crime de corrupção passiva. Os acusados receberam elevadas quantias em espécie, em alguns casos, milhões de reais, sem qualquer registro formal em contabilidade ou transação bancária. Em muitos casos, em muitos casos, utilizaram-se de pessoas não conhecidas e de empresas de propriedade de alguns dos denunciados, aparentemente voltadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro, as quais foram encarregadas de receber os valores destinados à compra do apoio político. Com isso, logrou-se ocultar a movimentação, localização e propriedade das vultosas quantias em espécie, bem como dissimular a origem de tais recursos, tendo em vista os diversos intermediários que se colocavam entre os supostos corruptores e os destinatários finais dos valores. Três, terceiro, a tipificação do crime de lavagem de dinheiro autônomo em relação ao crime precedente é incompatível, no caso, em análise, com o entendimento de que teria havido mero exaurimento do crime anterior, de corrupção passiva. Quarto, a existência de inúmeros depoimentos e documentos nos autos que conferem justa causa à acusação, trazendo indícios de autoria e materialidade contra os acusados. Denúncia recebida contra o 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º e 32º acusados. Formação de quadrilhas autônomas, existência de mero concurso de agentes, tese insubsistente, conformação típica dos fatos narrados ao artigo 288 do Código Penal, associação estável formada em tese para o fim de cometer vários crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva ao longo do tempo. Delação premiada, ausência de denúncia contra dois envolvidos, princípio da indivisibilidade, ação penal pública, inaplicabilidade, mínimo de quatro agentes, narrativa fática, tipicidade em tese configurada, existentes indícios de autoria e materialidade, denúncia recebida. Primeiro, não procede a alegação da defesa no sentido de que teria havido mero concurso de agentes para a prática em tese dos demais crimes narrados na denúncia. Lavagem de dinheiro e, em alguns casos, corrupção passiva. Os fatos, como narrados pelo Procurador-Geral da República, demonstram a existência de uma associação prévia, consolidada no tempo, reunindo os requisitos estabilidade e finalidade voltada para a prática de crimes, além da união de desígnios entre os acusados. Segundo, também não procede a alegação de que a ausência de acusação contra dois supostos envolvidos, beneficiados por acordo de delação premiada, conduziria à rejeição da denúncia por violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inaplicabilidade de tal princípio à ação penal pública, o que, aliás, se depreende da própria leitura do artigo 48 do Código de Processo Penal. Precedentes. Terceiro, o fato de terem sido denunciados apenas três dentre os cinco supostamente envolvidos no crime de formação de quadrilha não conduz à inviabilidade da inicial acusatória, pois, para a análise da atipicidade, devem ser considerados os fatos tal como narrados, os quais, em caso, preenchem claramente os requisitos estipulados no artigo 41 do Código de Processo Penal, e constituem crime em tese. Quarto, existentes indícios de autoria e materialidade do crime suficientes para dar início à ação penal. Denúncia recebida contra o 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º acusados pela suposta prática do crime definido no artigo 288 do Código Penal. Corrupção ativa, ato de ofício, voto dos parlamentares, tipicidade em tese das condutas, complexidade dos fatos, individualização suficiente ao exercício do direito de defesa, concurso de vários agentes, teoria do domínio do fato, divisão de tarefas, obediência ao artigo 41 do CPP, existência de justa causa, denúncia recebida. Primeiro, o ato de ofício, entre aspas, mencionado no tipo legal do artigo 333 do Código Penal seria, no caso dos autos, principalmente o voto dos parlamentares acusados de corrupção passiva, além do do apoio paralelo de outros funcionários públicos que trabalhavam a serviço desses parlamentares. Segundo, as condutas tipificadas no artigo 333 do Código Penal, supostamente praticadas pelo primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo denunciados, teriam sido praticadas mediante uma divisão de tarefas detalhadamente narrada na denúncia, de modo que cada suposto autor praticasse com a fração dos atos executórios do iter criminis. O que deve ser exposto na denúncia, em atendimento ao que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal, é de que forma cada um dos denunciados teria contribuído para a suposta consumação do delito, ou seja, qual papel cada um teria desempenhado na execução do crime. assim, o denominado núcleo político partidário teria interesse na compra do apoio político que criaria as condições para que o grupo que se sagrou majoritário nas eleições se perpetuasse no poder, ao passo que os denunciados do dito núcleo publicitário se beneficiariam de um percentual do numerário que seria entregue aos beneficiários finais do suposto esquema de repassas. Quinto, condutas devidamente individualizadas na denúncia. Sexto, existência de base probatória mínima suficiente para dar início à ação penal. Sétimo, relativamente ao 37º acusado, há imputação específica no capítulo 6.3 da denúncia, também devidamente individualizada, demonstrando a sua atuação na prática em tese do crime de corrupção ativa, tendo por sujeitos passivos ou corrompidos o 29º e o 31º acusados. Existência de indícios de que o 37º denunciado teria realmente participado do oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionários públicos, parlamentares federais, para motivá-los a praticar ato de ofício, votar a favor de projetos de interesse do governo federal. Fecham-se as aspas, este foi o acórdão de recebimento da denúncia em 2007, no que diz respeito a este item 6. A instrução desta ação penal evidenciou, e este plenário vem constatando a existência de um esquema de desvio de recursos através das agências dos acusados Marcos Valéria, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, os quais, mediante a obtenção de empréstimos fraudulentos, item 5, já julgado, buscaram dar aparência lícita aos saques e pagamentos de vultosas quantias em espécie extraídas das contas bancárias de suas agências junto ao Banco Rural. Um dos empréstimos utilizados no esquema foi obtido pelo Correio Rogério Tolentino junto ao Banco Rural, BMG, como vimos na semana passada. A partir daí, os acusados procederam à distribuição de dinheiro em espécie para parlamentares indicados ao senhor Marcos Valério pelo então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, senhor Delúbio Soares. O pagamento de dinheiro aos parlamentares foi admitido por Marcos Valério, Delúbio Soares e pelos próprios deputados federais acusados, com a exceção do deputado José Borba, que não confessou, embora haja provas do recebimento por parte dele. Os parlamentares afirmaram que receberam o dinheiro em razão de acordos financeiros firmados com o PT. Segundo confessou Delúbio Soares em seu interrogatório judicial, o Partido dos Trabalhadores repassou aspas uns 8 milhões de reais para o Partido Progressista, folhas 16.614, em torno de 4 milhões para o PTB, folhas 16.614, igualmente, para o PMDB na casa de 2 milhões de reais e por fim o PL entre 10 a 12 milhões de reais. Este número, este número, prossegue Delúbio, deve dar aproximadamente 55 milhões de reais. Por aí. Fecha aspas. Evidenciado o esquema de distribuição, duas são as questões a resolver. primeiro, os pagamentos tiveram vinculação com a função parlamentar, influenciaram ou tiveram o fim de influenciar a prática de atos de ofício pelos deputados federais beneficiados? Segundo, se a resposta for positiva, quem foram os autores dos crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva? Com efeito, nestes autos comprovou-se a realização de transferências milionárias de dinheiro, cerca de 55 milhões, por reais ligados ao Partido dos Trabalhadores em proveito de vários parlamentares de partidos que, mediante a sua atuação, passaram a compor a chamada base aliada do governo na Câmara dos Deputados. A listagem apresentada por Marcos Valério e Simone Vasconcelos às autoridades de investigação Folha 602 e 608 contendo os nomes dos beneficiários indicados pelo Partido dos Trabalhadores foi reconhecida por Delume Soares como verdadeira em vários momentos. ele a reconheceu como verdadeira a CPMI dos Correios Folhas 13.647 a Polícia Federal Folhas 3.636 e a Autoridade Judicial Folhas 16.614 Durante dois anos o Partido dos Trabalhadores distribuiu dinheiro aos parlamentares acusados em momentos e valores distintos. Em juízo o Real Marcos Valério confirmou ter efetuado os repasses aos parlamentares acusados nestes autos nos seguintes termos cito aspas diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a cifra de 4 milhões e 100 mil reais sendo que destes 1 milhão e 200 mil reais foram repassados através da referida corretora que está se referindo a corretora bônus Banval diz que tal transferência foi determinada ao interrogando pelo Correio Delubio Soares originada de um empréstimo bancário contraído pela SMP e B junto ao Banco Rural salvo engano prossegue Valério diz que foi apresentado a Valdemar Costa Neto também por Delubio Soares diz que não possuía qualquer relação com Valdemar da Costa Neto tendo contudo em razão do pedido formulado por Delubio transferido para o PL valores originados de recursos emprestados a empresa SMP e B pelo Banco Rural e BMG diz que as transferências ao PL Diretório do Rio de Janeiro somam 400 mil reais diz que o PL Nacional relativamente a dívidas de campanhas de 2002 recebeu através do seu presidente Valdemar Costa Neto a quantia de 10 milhões 837 mil e 500 reais que não conhece o Bispo Rodrigues informando que o repasse feito ao mesmo foi determinado pelo Correio Delubio diz que também nesse caso a pessoa chamada Célio indicada pelo Bispo Rodrigues foi devidamente identificada no rural diz que conhece Roberto Jefferson já tendo se encontrado com o mesmo uma ou duas vezes diz que nessas ocasiões nenhum assunto em especial foi tratado a severa que não foi repassado diretamente ao senhor Roberto Jefferson pelo interrogando qualquer valor diz contudo que recursos foram repassados ao PTB também por indicação de Delubio inicialmente a José Carlos Martinez e posteriormente a Emerson Palmieri reitera que também neste caso os recursos repassados tiveram origem em empréstimos tomados no BMG e no rural sendo as pessoas indicadas pelos beneficiários do PTB devidamente identificadas no banco rural diz que conhece Emerson Palmieri apresentado por Delubio podendo apenas informar a este juízo que Emerson é uma pessoa muito agradável diz que conhece Romeu Queiroz sabendo informar que segundo Delubio os recursos transferidos ao PTB nacional teriam por destino o pagamento de dívidas de campanha de 2002 e preparação para gastos para a campanha de 2004 reitera que também nestes casos os recursos repassados tiveram origem em empréstimos tomados no BMG e rural sendo as pessoas indicadas pelo deputado Romeu Queiroz identificadas quando da retirada dos valores assinando inclusive recibos diz que esses recibos foram entregues inclusive ao procurador geral da república diz que o correu José Borba era líder do PMDB e lhe foi apresentado pelo senhor Delubio Soares diz que as dívidas do PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo interrogando segundo indicação do senhor Delubio no montante total de 2 milhões e 100 mil reais diz que também nestes casos as pessoas indicadas por José Borba foram identificadas no rural e quando pessoalmente José Borba foi ao rural tendo-se recusado a assinar o recibo de retirada este foi identificado pelo funcionário do rural e pela senhora Simone Vasconcelos fecha aspas digo eu a reforma da previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na câmara dos deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos embora não tenham sido os únicos atos de ofício cuja prática se pretendeu influenciar de fato essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo partido dos trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados para exemplificar os atos de ofício cuja prática os corruptores pretendiam influenciar através dos pagamentos essas votações auxiliam na demonstração do vínculo com os pagamentos as listas nominais de votação e registros da orientação da liderança dos partidos envolvidos naquelas votações foram juntadas a estes autos e constam do apenso 81 volume 1 folhas 105 a 140 e ainda do volume 105 a 107 dos autos principais juntamente com o CD de folhas 23.336 volume 107 projeto de lei de falências votado em outubro de 2003 PL número 4.373 6 de 93 subemenda substitutiva vale inicialmente afastar a alegação de um dos advogados no sentido de que essa votação envolvia um projeto de iniciativa do senhor Antônio Carlos Magalhães Neto do PFL o documento que contém a lista de votantes desse projeto folha 131 a 140 do apenso 81 volume 1 demonstra que se cuidava na verdade da votação de uma subemenda substitutiva na qual o PFL o PSDB e o PRONA tentaram obstruir a votação note-se que o senhor Antônio Carlos Magalhães Neto foi exatamente um dos que votaram pela obstrução folha 134 a peça 81 volume 1 obstrução essa que acabou vencida pela maioria os relatórios dessa votação demonstram que vários parlamentares do Partido dos Trabalhadores também desobedeceram a orientação da liderança do partido e do governo e votaram contra a subemenda em referência mesmas páginas por outro lado os líderes dos quatro partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que fora encaminhado pelo governo somente o senhor Jair Bolsonaro do PTB votou contra a aprovação da referida lei todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do partido dos trabalhadores na Câmara dos Deputados Os documentos apresentados pela Câmara dos Deputados demonstram ainda que o mencionado projeto foi aprovado com quoro próximo ao mínimo 277 deputados votaram apenas tendo em vista a obstrução que eu mencionei ainda há pouco o Ministério Público Federal destacou em sua manifestação final que o procedimento dos pagamentos dos aspas pagamentos saques efetuados em períodos anteriores a votação de temas importantes no Congresso Nacional também pode ser vislumbrado nas votações que ocorreram em 15 de outubro de 2003 fecha as aspas de fato a listagem apresentada por Marcos Valério contém vários pagamentos efetuados a parlamentares no período por ordem de Delubre Soares declarações de Delubre Soares reconhecendo os pagamentos se encontram as folhas 3.636 volume 16 13.467 volume 63 então dizia eu de fato a listagem apresentada por Marcos Valério contém vários pagamentos efetuados a parlamentares naquele período já mencionado e aí eu vou citar as datas de alguns recebimentos em benefício de Valdemar Costa Neto com o auxílio do Real Jacinto Lamas foi pago no dia 7 de outubro de 2003 foram pagos 200 mil reais no dia 15 de outubro de 2003 100 mil reais dia 21 de outubro de 2003 100 mil reais dia 28 de outubro de 2003 200 mil reais em proveito dos parlamentares do partido progressista com o auxílio do senhor João Cláudio Genu foi pago um milhão de reais entre 17 de setembro de 2003 e 15 de outubro de 2003 anteriormente os parlamentares do PTB senhores José Carlos Martinez já falecido senhor Romeu Queiroz já haviam recebido dinheiro em espécie como este réu e o senhor Roberto Jefferson reconheceram o primeiro em abril e maio de 2003 e o Jefferson em julho de 2003 folhas 605 a folha 606 também no segundo turno da votação da reforma da presidência previdência as lideranças dos quatro partidos envolvidos no esquema de corrupção orientaram suas bancadas a votar favoravelmente à reforma na sessão de 27 de agosto de 2003 como demonstra o documento juntado ao apenso 81 volta a dizer esse documento foi enviado pela câmara dos deputados os documentos enviados pela câmara dos deputados revelam que todos os deputados do PL que participaram da sessão o número de 38 votaram a favor da emenda constitucional dos 50 deputados do PTB presentes à sessão apenas 7 votaram contra dos 46 deputados do partido progressista 14 votaram contra e dos 68 deputados do PMDB 18 votaram contra com isso além dos votos do partido dos trabalhadores mais de 80 no caso o total de 163 votos foram aportados pelo PL pelo partido progressista pelo PTB e pelo PMDB para a aprovação dessa emenda constitucional a demonstrar a relevância desse apoio cito a seguinte afirmação do senhor Aldo Rabelo nestes altos aspas na reforma da previdência houve casos em que a que a aprovação se deu por um dois três votos fecha as aspas os votos contrários de parlamentares do próprio partido dos trabalhadores levaram a punições pela direção do partido como testemunhou o senhor Sérgio Honório Guerizoli Carvalho disse ele aspas dentro do PT inclusive havia grupos que não concordavam de fato digamos assim com os termos da reforma tanto que no final do ano foram expulsas uma senadora e dois deputados em função de divergências internas consta da listagem fornecida por Marcos Valério e Simone cuja veracidade foi reconhecida por Delubio Soares que foram entregues ao réu Valdemar Costa Neto o montante de dois milhões quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais no período de quatro de agosto de 2003 a quatro de a quatorze de agosto de 2003 menos de uma semana o senhor José Carlos Martínez então presidente do PTB já havia recebido quatrocentos mil reais em espécie do esquema em abril cento e cinquenta e cinco cento e cinquenta mil e maio duzentos e cinquenta mil daquele ano e no mês seguinte viria a receber outros seiscentos mil reais o senhor Romeu Queiroz do mesmo partido também havia recebido dinheiro em espécie em seu benefício próprio naquele período cinquenta mil em dez de julho de 2003 cite-se ainda a votação da reforma tributária minudenciada no documento de folha seto e dezenove barra cento e trinta do apenso oitenta e um volume todos os deputados do PL votaram a favor da emenda o PMDB apresentou três votos contrários o PTB quatro e o PP três assim os quatro partidos cujos parlamentares receberam elevadas quantias em espécie garantiram 170 votos favoráveis à emenda votada e aprovada no dia 24 de setembro de 2003 na Câmara dos Deputados a reforma tributária foi permeada por pagamentos desde uma semana antes até duas semanas depois alguns deles realizados inclusive no dia da votação a demonstrar a existência de vinculação entre os pagamentos das vantagens financeiras e o apoio parlamentar dos partidos recebedores dos recursos em espécie eis o cronograma dos pagamentos efetuados na ocasião dessa votação pela estrutura empresarial de Marcos Valério em acordo com Delubso Soares declaração de Delubso Soares reconhecendo os pagamentos se encontram as folhas que eu já indiquei não é? Partido Progressista estou fazendo uma listagem Partido Progressista que tem como acusados José Janene já falecido Pedro Correia e Pedro Henrique dia 17 de setembro de 2003 recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 300 mil dia 24 de setembro de 2003 recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 300 mil dia 8 de outubro de 2003 recebimento de repasse do PT no valor de R$ 100 mil Quanto ao Partido Liberal, que tem como réus Valdemar Costa Neto, dia 16 de novembro de 2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 100 mil. Dia 23 de setembro de 2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 100 mil. Dia 30 de setembro de 2003, este pagamento em proveito do Bispo Rodrigues, recebimento de um montante de R$ 250 mil do Partido dos Trabalhadores. Dia 7 de outubro de 2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 200 mil. Veja agora o Partido Trabalhista Brasileiro, José Carlos Martinez, já falecido. Dia 18 de setembro de 2003, recebimento de repasse no valor de R$ 200 mil. Dia 24 de setembro, recebimento de repasse no valor de R$ 100 mil. Dia 29 de setembro, recebimento de repasse do PT no valor de R$ 300 mil. PMDB, tem como réu José Borba. Dia 16 de setembro, repasse no valor de R$ 250 mil. Dia 25 de setembro de 2003, no valor de R$ 250 mil, segundo Marcos Valérez, Simone Vasconcelos e Delubes Soares. Indico no meu voto as páginas nas quais podem ser obtidas essas informações. Vejam que são todos mais ou menos nas mesmas datas. As defesas alegam que várias testemunhas afirmaram nunca terem ouvido falar em compra de votos na Câmara dos Deputados. No caso, muitas das pessoas arroladas como testemunhas eram amigos dos acusados havia mais de 20 anos, alguns mais de 40 anos, e afirmaram nada a saber sobre os fatos. Porém, essas pessoas não testemunharam os pagamentos feitos, os recebimentos em espécies, os gastos dos recursos, os saques realizados em dinheiro vivo, que são os fatos em julgamento nestes autos e que estão materializados em provas documentais. Ainda quanto às pessoas arroladas como testemunhas, cabe destacar que, por expressa disposição constitucional, os deputados federais não são obrigados a testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento no exercício da função. Cito o artigo 55, parágrafo 6º da Constituição, que diz, Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Por tudo isso, creio ser dispensável me aprofundar para demonstrar que raramente contribuem para a elucidação dos fatos as afirmações feitas por pessoas que não são testemunhas dos fatos, mas simplesmente amigas íntimas dos réus, pessoas que não têm a obrigação de depor ou que não prestam o compromisso de dizer a verdade. Esclareço que o fato de não acolher determinadas afirmações das testemunhas como prova não me conduz necessariamente à conclusão de que houve crime de falso testemunho, o que considero é que, em muitos casos, trata-se de pessoas que não se enquadram no conceito legal de testemunhas dos fatos. De toda forma, é claro que algumas informações podem ser úteis à formação do convencimento judicial, desde que estejam em harmonia com outras provas constantes dos autos. Por outro lado, a farta demonstração documental e testemunhal acerca dos pagamentos realizados dos parlamentares beneficiários, das origens dos recursos, não havendo qualquer dúvida quanto à existência do esquema de compra de votos a essa altura deste julgamento. Além disso, há várias provas das reuniões mantidas entre os interessados na negociação do apoio parlamentar, das tarefas atribuídas a cada réu na prática criminosa, e monto que não vislumbre qualquer deficiência probatória quanto a esses crimes. Desde o princípio, várias pessoas ouvidas afirmaram que o pagamento de dinheiro a parlamentares para apoiarem o governo já era comentado na Câmara dos Deputados, muito antes da famosa entrevista do Sr. Roberto Jefferson. Cito, por exemplo, o Sr. Arlindo Quinalha, então líder do governo na Câmara, que afirmou, em resposta ao ofício que lhe foi encaminhado pelo Procurador-Geral da República, que tanto ele quanto o Sr. Aldo Rabelo já tinham ouvido falar sobre esses pagamentos a parlamentares na Câmara dos Deputados. Disse ele, já tínhamos ouvido falar desses pagamentos. O comentário era sorrateiro. Fecha aspas. E eu estou transcrevendo, Sr. Presidente, na íntegra, muitos desses depoimentos em nota de Radapé, para não alongar demasiadamente o texto. Então, eu apenas extraio um trechinho pequeno e deixo a íntegra do depoimento, como esse do Arlindo Quinalha, que consta na nota de Radapé número 4 da folha 25 do voto. A testemunha também confirmou que participou de reuniões em que o acusado Roberto Jefferson informou ao presidente Lula sobre a existência dos pagamentos. Aliás, todos os interlocutores citados por Roberto Jefferson, os senhores Arlindo Quinalha, Aldo Rebelo, Valfrido dos Maresguia, Miro Teixeira, Ciro Gomes e o próprio ex-presidente da República confirmaram que foram informados por Roberto Jefferson nos anos de 2003 e 2004 sobre a distribuição de dinheiro a parlamentares para que votassem a favor de projetos do interesse do governo. Portanto, muito antes da decisão de Roberto Jefferson de delatar publicamente o esquema. Enfim, a compra de apoio político de deputados pelo governo federal não era desconhecida. Ao contrário, desde 2003 era alvo de comentários na Câmara dos Deputados e as próprias testemunhas arroladas pelas defesas comprovaram isso. A matéria foi discutida por deputados, ministros do governo, inclusive o então presidente da República que afirmou que Roberto Jefferson abordou o assunto antes de denunciá-lo em rede nacional. Remeto a nota de rodapé relativa a esses fatos. Digo eu, no acordo do recebimento da denúncia, constatamos a existência de pagamentos de vultosas quantias em espécie a deputados federais com o auxílio de intermediários de sua confiança. Vimos que as explicações dos acusados variaram desde tentativas de desqualificar os primeiros acusadores, Jefferson e Fernanda Carina, até, depois de obtidas provas concretas das afirmações daqueles delatores, chegar-se à atual versão do Caixa 2 de campanha. Essa versão, como eu já demonstrei, não interfere na caracterização da tipicidade da conduta, já que a ajuda de campanha também configura vantagem indevida a parlamentares, por influenciar na prática de atos de ofício do interesse dos corruptores. Com efeito, inicialmente, Marcos Valério e Delubre Soares negaram todas as acusações. Em resposta escrita ao ofício PGR, gabinete número 753, em que o Procurador-Geral da República solicitava explicações sobre a distribuição de valores denunciada por Jefferson, o real Marcos Valério afirmou o seguinte em petição do dia 23 de junho, aspas, nunca fiz qualquer distribuição de recursos financeiros para partidos políticos ou deputados, fecha aspas. Ouvidos, Marcos Valério e Delubre Soares afirmaram que eram apenas amigos e que nunca houve repasse de dinheiro a qualquer pessoa. Alegaram, inclusive, que Roberto Jefferson sabia da amizade entre ambos, afirmando acreditar que esse teria sido o motivo para que o ex-deputado inventasse todas essas acusações. Porém, várias provas surgiram e corroboraram desde aquelas primeiras notícias até, finalmente, a denúncia oferecida nesses atos. assim, vimos no recebimento da inicial acusatória que os nomes de parlamentares acusados de receber dinheiro do Partido dos Trabalhadores durante as atividades legislativas revelaram-se verdadeiros. Constatamos também que as atividades, que a forma de pagamento das quantias milionárias também foi comprovada, ou seja, a entrega de dinheiro em espécie por Marcos Valério e sua estrutura empresarial. Que as reuniões do acusado Marcos Valério com o Correio José de Seu na Casa Civil também foram confirmadas. Foi ainda corroborada a afirmação do acusado Roberto Jefferson sobre a viagem feita por Marcos Valério a Portugal na companhia do assessor de Roberto Jefferson, Emerson Palmieri, para negociações junto a Portugal Telecom no período em que representantes da empresa portuguesa estiveram no Brasil para reunião com os acusados José de Seu e Marcos Valério na Casa Civil. Segundo Jefferson, foi o réu José de Seu quem lhe pediu para enviar um representante do PTB para Portugal, juntamente com um representante do Partido dos Trabalhadores que viria a ser Marcos Valério para negociar a obtenção de 8 milhões de euros junto a Portugal Telecom. Tudo isso está muito bem documentado nos autos. Por tudo isso, apesar de as defesas pretenderem afirmar que o chamado mensalão foi uma invenção de Jefferson para se defender das acusações envolvendo cobrança de propina nos correios, percebemos desde o recebimento da denúncia que as acusações feitas pelo ex-parlamentar estão muito distantes da mera vingança política, ainda que esta possa ter sido a sua motivação inicial. Aliás, não é a primeira vez que crimes são revelados em virtude de desavenças pessoais entre coatores, coautores. Em tais casos, deve-se verificar se há dados que confirmem as acusações e, no recebimento da denúncia deste caso, nós constatamos vários indícios de que as acusações eram verdadeiras. No curso da instrução processual, obteve-se farta prova documental e testemunhal a confirmar a existência do esquema de cobrança de apoio político, especialmente a partir da apreensão de documentos clandestinos que permaneceram ocultos no Banco Rural e na agência SMPIB, nos quais a indicação precisa de vários beneficiários dos recursos em espécie sacados das contas das agências controladas por Marcos Valério, Cristiano e Ramon, por meio de cheques nominais à própria agência de publicidade, mas com autorizações informais de entrega do numerário aos intermediários dos parlamentares, que foram o senhor João Cláudio Janu, intermediário de José Zanjanene, Pedro Correia e Pedro Henrique, o senhor Jacinto Lamas, intermediário de Valdemar Costa Neto, o senhor Célio Siqueira, intermediário do acusado Bispo Rodrigues, o senhor Jair dos Santos, o senhor Alexandre Chaves, o senhor José Hertz, o senhor Charles Nobre, intermediário de José Carlos Martinez, de Romeu Queiroz e de Roberto Jefferson. Além de saques efetuados pela Corré Simone Vasconcelos, Cujo numerário foi entregue pessoalmente por ela a esses intermediários e também ao acusado José Borba. Chama a atenção, senhores ministros, porque nesses repasses de dinheiro por José, por Marcos Valério, há três modalidades diferentes. Uma é aquela que nós já vimos, de entregar-se informalmente a um representante do parlamentar na agência do Banco Rural. Mas, em outros casos, foi a própria Simone Vasconcelos que se incumbia de ressacar o dinheiro e entregar pessoalmente ao representante do parlamentar. Todos esses dados foram analisados quando recebemos a denúncia nesses atos, compondo a farta prova da materialidade dos crimes de corrupção. que não foi refutada ao longo da instrução desta ação penal. Somente a partir da obtenção dessas provas é que os acusados começaram a admitir que, sim, houve a distribuição de recursos a parlamentares, mas essa distribuição estaria vinculada exclusivamente ao Caixa 2 de campanhas eleitorais, sem relação com o interesse dos réus ligados ao Partido dos Trabalhadores no apoio dos deputados federais ao governo na Câmara dos Deputados. Como já mencionei, o réu Deluxe Oários confessou que a lista fornecida por Marcos Valério corresponde à verdade, reconhecendo a soma total distribuída durante quase dois anos aos parlamentares acusados que se tornaram aliados do Partido dos Trabalhadores na Câmara. Disse ele, aspas, esse número deve dar aproximadamente 55 milhões de reais. Por aí. Fecha aspas. Essas são as declarações do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Deluxe Soares. Este funcionário do PT repassou quantias vultosas para os principais parlamentares da base aliada do governo na Câmara. Os beneficiários indicados por Delúvio não eram meros funcionários dos demais partidos, mas sim líderes e vice-líderes parlamentares, presidentes e vice-presidentes dos respectivos diretórios nacionais. Marcos Valério, por sua vez, também admitiu ter repassado mais de 55 milhões de reais aos parlamentares, a maior parte em espécie sob a orientação de Delúvio Soares, a partir de fevereiro de 2003. Como eu já disse, ele, Delúvio, forneceu a lista dos beneficiários que se encontra as folhas 602 e 608 destes autos, cuja veracidade foi reconhecida por ele próprio. ele diz o seguinte, as folhas 13.647, essa lista que eu passei para o Marcos Valério corresponde à realidade que aí está. Fecha as aspas. Simone Vasconcelos admitiu na primeira parte dessa lista ter sido responsável por vários pagamentos a parlamentares e informou que os saques foram por ela realizados através de cheques nominais a SMPIB e endossados à própria agência, assinados por dois sócios. A acusada afirmou que ao encaminhar os cheques para a assinatura de Cristiano e Ramon, informava-lhes de que os cheques foram emitidos a mando de Marcos Valério para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela SMPIB. Diz que após o esclarecimento de que os cheques saiam sob a rubrica aspas subsidiárias empréstimos do PT fecham essas aspas aspas estes ou seja Cristiano e Ramon apenas assinavam os cheques sem outras indagações. Reitera que não tinha autonomia para proceder qualquer gasto sem autorização dos dois sócios. A severa que inclusive no depoimento de 1º de agosto de 2005 entregou a Polícia Federal uma lista com os valores e os recebedores fecham aspas. Durante a CPMI dos Correios o acusado Marcos Valério que foi assistido por seu advogado afirmou que os pagamentos aos deputados só foram interrompidos porque aspas os créditos junto aos bancos acabaram e houve a denúncia do deputado Roberto Jefferson. Isso. Cito na íntegra aspas. Constou do relatório final da CPMI aspas. segundo a lista de Marcos Valério o último pagamento ocorreu em 30 de setembro de 2004 uma semana após terem vindo a público as primeiras denúncias sobre o mensalão entre aspas na reportagem do Jornal do Brasil. Assim passo a análise da autoria dos crimes de corrupção passiva. Os autores dos crimes de corrupção passiva foram os seguintes parlamentares primeiro Valdemar Costa Neto então presidente do PL e líder do partido na Câmara dos Deputados Bispo Rodrigues número 2 então vice-líder do PL e coordenador da bancada evangélica na Câmara dos Deputados além de presidente do PL no Rio de Janeiro e vice-presidente nacional do partido Pedro Correia então presidente do Partido Progressista Pedro Henry então líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados José Janene então vice-líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados e tesoureiro do Partido Progressista foi ele o parlamentar também havia concorrido à liderança mas entrou em consenso com Pedro Henry José Carlos Martínez falecido em outubro de 2003 deputado federal presidente do PTB Roberto Jefferson presidente e líder do PTB depois do falecimento de Martínez em outubro de 2003 Romeu Queiroz presidente do PTB em Minas Gerais e presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara José Borba líder do PMDB na Câmara dos Deputados a partir de janeiro de 2004 alguns desses parlamentares contaram com a ajuda de auxiliares ou intermediários da sua estrita confiança para receber o dinheiro em espécie são eles Jacinto Lamas que auxiliou o senhor Valdemar Costa Neto na prática do delito João Cláudio Genu que auxiliou os acusados Pedro Correia Pedro Henry e José Janeni Emerson Palmieri que auxiliou os réus Roberto Jefferson e Romeu Queiroz na prática da corrupção passiva a confirmação de que vultosas quantias em espécie foram entregues a esses parlamentares por ordem de réus ligados ao partido dos trabalhadores foi obtida pela confissão dos réus e também por meio dos laudos periciais recibos informais e e-mails além de declarações de testemunhas eu chamo mais uma vez atenção para o fato de que informações mais detalhadas sobre essas confissões se encontram nas notas de rodapé na página 36 37 os parlamentares beneficiados pelos pagamentos de dinheiro em espécie eram responsáveis pela condução de votos de vários outros correligionários contando com o especial papel atribuído aos líderes de bancada de parlamentares na Câmara dos Deputados como visto os pagamentos de dinheiro em espécie tiveram o poder de influenciar importantíssimos atos de ofício formando uma base de apoio alinhada ao Partido dos Trabalhadores que conferiu facilmente maiorias favoráveis aos interesses dos corruptores Esses parlamentares contaram com o auxílio de funcionários de seus partidos seus partidos e no caso do Partido Progressista e do Partido Liberal também foram utilizados os serviços de outras empresas do ramo de corretagem de ações para sofisticar a prática do crime de lavagem de dinheiro cujos mecanismos fundamentais nós já examinamos no item 4 Passo agora Sr. Presidente ainda neste item 6 a examinar a corrupção passiva O Partido Progressista foi contemplado com valores com valores milionários como já vimos Segundo constou da listagem apresentada por Valério foram repassados 4,1 milhões ao Partido Progressista O acusado Delubio Soares reconheceu a veracidade dessa lista afirmando a CPMI o que eu já disse que essa lista era real verdadeira De acordo com Delubio e Marcos Valério os recursos foram repassados tendo por fim o pagamento de despesas de campanha Eis o teor das declarações prestadas por Delubio Soares a CPMI dos Correios aspas o senhor Ivan Ranzolin PFL Santa Catarina então o PT resolveu pagar contas até de adversários Delubio não não é de adversários de adversários não de adversários nós deixamos para os adversários discutir nós pagamos aquelas contas que achamos que eram justas depois de um amplo processo de negociação foi isso que aconteceu com os partidos da base aliada nunca neguei partido da base aliada isso envolveu o PT senhor Ivan Ranzolin ah então está certo então eu me equivoquei partido da base aliada depois que o presidente Lula assumiu o governo senhor Fernando Coruja PPS Santa Catarina mas esses partidos se não houve uma negociação prévia e vossa senhoria falou que não houve uma negociação prévia em termos de recursos com esses partidos apenas o caso do PL mas com outros não houve uma negociação prévia por que motivo depois da eleição vossa senhoria pagou a esses partidos a campanha política Delubio parte né deputado parte Fernando Coruja mas por que motivo foi porque eles se aliaram ao governo Delubio não os partidos foram encontrando dificuldades solicitou ao partido majoritário o PT Fernando Coruja mas qualquer partido que tivesse dificuldade Delubio não o senhor sabe que não é assim foi feito todo um processo de debate de discussão com os presidentes de partido Fernando Coruja mas veja bem era depois da eleição Delubio sim depois da eleição fecha aspas com efeito com efeito a testemunha Ivan Vernon Gomes Torres deputado federal do partido progressista no período informou inclusive que em 2002 o partido progressista apoiou explicitamente a candidatura do senhor José Serra por seu turno o senhor Vadão Gomes salientou que aspas existe notória incompatibilidade ideológica entre o partido progressista e o partido dos trabalhadores fecha aspas razão pela qual não foram formalizadas as alianças digo eu apesar dessa incompatibilidade o réu Pedro Henrique conduziu durante todo o período dos recebimentos de recursos do partido dos trabalhadores o voto de sua bancada favoravelmente as pretensões dos corruptores paralelamente os acusados Pedro Henrique Pedro Correia e José Janene também do partido progressista receberam milhares de reais do partido dos trabalhadores mediante três sistemáticas distintas primeira recebimento em espécie através do réu João Cláudio Genu segundo recebimento em espécie através de funcionários da corretora Bondos Banval que já mantinha relações com o partido progressista de acordo com Marcos Valério e com o acusado Enivaldo Quadrado que afirmou ter sido apresentado ao réu Marcos Valério pelo acusado José Janene e terceiro através de repasse de dinheiro a pessoas vinculadas ao partido progressista através também da corretora Bônus Banval então vejam que a Banval atruou de duas maneiras diferentes a Bônus Banval a solicitação de dinheiro ao partido dos trabalhadores foi feita pelos réus Pedro Henrique e Pedro Correia destaca o trecho específico das declarações da testemunha Vadão Gomes aspas que presenciou uma conversa a vida em Brasília entre o tesoureiro do partido dos trabalhadores e o presidente do mesmo partido José Genuíno com os deputados Pedro Henrique e Pedro Correia ambos do partido progressista que nessa conversa com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional que no decorrer do referido diálogo escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do partido dos trabalhadores para o partido progressista em algumas regiões do país que entretanto não tomou conhecimento de detalhes como valores e formas pelas quais este aporte financeiro seria efetivado que provavelmente maiores detalhes dessa tratativa tiveram à frente os deputados Pedro Correia e Pedro Henrique presidente nacional e líder da bancada do partido progressista respectivamente cito também o depoimento de José Janene aspas que no início do atual governo federal o partido progressista realizou com o partido dos trabalhadores um acordo de cooperação financeira que não participou diretamente deste entendimento tendo tomado ciência do mesmo posteriormente que por este acordo de cooperação financeira o partido dos trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao partido progressista recursos para a sua estruturação visando a formação de alianças para as eleições futuras bem como para fazer frente a dívidas contraídas pelo partido progressista que este acordo de cooperação financeira não tinha valor específico pois seria implementado de acordo com o andamento das eventuais alianças entre os dois partidos que o acordo de cooperação financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias que não sabe especificar quais os membros dos partidos que participaram de tais negociações mas com certeza os presidentes tiveram participação decisiva que salvenguano o partido progressista foi representado por seu presidente Pedro Correia e pelo líder na câmara dos deputados à época o deputado federal Pedro Henrique o senhor Janene confirmou esse depoimento em seu interrogatório judicial que se encontra as folhas 16.089 e 16.100 vale salientar que não havia qualquer razão para esse auxílio financeiro do PT ao partido progressista senão o fato de os denunciados agora em julgamento exercerem mandato parlamentar e terem aderido à base aliada do governo a partir de meados de 2003 como evidenciam os documentos constantes do CD de folhas 23.336 a sistemática dos repasses e a concomitância com os pagamentos realizados também em proveito dos parlamentares Valdemar Costa Neto Bispo Rodrigues José Carlos Martinez Romeu Queiroz Roberto Jefferson e José Borba que serão julgados nos próximos tópicos também comprova a prática do crime de corrupção passiva sistemática clandestina não é os acusados Marcos Valério foi o elo entre todos o acusado Marcos Valério foi o elo entre todos esses parlamentares e o partido dos trabalhadores na pessoa de Delubio Soares que determinava os repasses de dinheiro e as pessoas que dele seriam beneficiárias em depoimento prestado nestes autos a senhora Fernanda Carina Somagio afirmou o seguinte aspas que a atuação de Marcos Valério junto a parlamentares para aderirem a algum interesse do governo num determinado momento incluía pagamento de dinheiro e troca de favores para que esses parlamentares beneficiários se tornassem aliados para aquele fim fecha aspas o efeito simultaneamente ao recebimento de elevadas somas enviadas pelo partido dos trabalhadores em espécie os acusados Pedro Henrique Pedro Correia e José Janene atuaram no apoio que o seu partido passou a conferir por meio da maioria dos seus deputados aos projetos de interesses dos corruptores na Câmara dos Deputados é relevante salientar que ao contrário do que alegaram as defesas de Pedro Correia e Pedro Henrique no início de 2003 o partido progressista não pertencia à base aliada os autos comprovam fartamente que naquele momento inicial das atividades parlamentares antes portanto da negociação dos recursos com o partido dos trabalhadores o partido progressista fazia oposição ao governo na Câmara dos Deputados encaminhando o voto do partido no sentido oposto às orientações do partido dos trabalhadores mantendo-se assim alinhado ao PFL ao PSDB e ao PRONA folhas 23.336 volume 107 somente em meados de 2003 é que o partido progressista começou a seguir a orientação do governo na Câmara dos Deputados Sob liderança parlamentar de Pedro Henrique a partir daí o partido progressista solicitou e recebeu o dinheiro do partido dos trabalhadores tal como já foi demonstrado vindo sendo que o presidente do PL Valdemar Costalé Neto desde fevereiro e o presidente do PTB senhor Martínez desde abril daquele ano fica comprovado assim que os parlamentares prestaram seu apoio ao governo na Câmara influenciados por esses pagamentos confira-se mais um trecho do depoimento judicial do depoimento confirmado em juízo por José Janemi aspas que no início do atual governo federal o partido progressista realizou com o partido dos trabalhadores um acordo de cooperação financeira que por este acordo o partido dos trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao partido progressista recursos para a sua estruturação visando a formação de alianças para as eleições futuras nem como para fazer frente a dívidas contraídas pelo partido progressista que este acordo de cooperação financeira não tinha valor específico como se percebe essas declarações do parlamentar acusado contrastam com a alegação do réu Pedro Correia de que os recursos pedidos ao partido dos trabalhadores teriam por fim a quitação de honorários advocatícios de um parlamentar do partido progressista no Acre houve essa versão inicialmente o acusado José Janemi deixou claro que o acordo não tinha valor específico além disso vale salientar que a finalidade em que os recursos foram empregados é irrelevante para a consumação do crime de corrupção passiva total como eu já salientei neste voto o que eles fizeram com o dinheiro que receberam dessa forma é irrelevante para a configuração da corrupção passiva ficou ainda evidenciado nos autos que apesar de ter recebido recursos volumosos do PT em 2003 e 2004 o partido progressista praticamente não firmou alianças com o PT em quase nenhum município e também não havia apoiado o partido dos trabalhadores em 2002 como eu já mostrei o próprio Janene em seu depoimento disse que aspas não foi possível o estabelecimento de alianças em nenhum município a exceção da cidade de Campo Grande Mato Grosso do Sul que a executiva nacional do PP não teve participação na formação de aliança para as eleições municipais de Campo Grande Mato Grosso do Sul tratando-se de um acordo de responsabilidade do diretório municipal folhas 1704 volume 8 a testemunha senhor Ricardo José Magalhães Barros deputado federal pelo partido progressista do Paraná também afirmou que aspas não houve acordo político entre o PP e o PT para as eleições de 2004 no estado do Paraná folhas 42 1704 19 42 1721 volume 200 o senhor Simão Cecim deputado federal pelo partido progressista também acrescentou que não houve aliança entre PP e PT no estado do Rio de Janeiro a responsabilidade pela solicitação dos recursos ao partido dos trabalhadores em troca do apoio parlamentar do partido progressista na Câmara coube a Janene Pedro Henry e Pedro Correia com efeito apesar da ausência de aliança senhor Janene afirmou que aspas em setembro de 2003 o partido dos trabalhadores comunicou a direção do partido progressista que já estariam disponíveis os recursos combinados na decisão de cúpula supramencionada é isso que eu estou querendo firmar não houve nenhuma aliança mas mesmo assim milhões de e bilhões de reais foram não houve aliança política não houve os dois partidos eram antípodas sempre foram opositores sim e até pode-se dizer ideologicamente se é que se pode dizer que no Brasil haja essa característica chegamos a imaginar um partido ideologicamente definido exatamente ficou ainda evidenciado nos autos que eu já não me lembro onde eu estava de fato de fato nos mesmos dias dos primeiros repassos de dinheiro efetuados pelo partido dos trabalhadores ao partido progressista em setembro e outubro de 2003 registrados por Marcos Alemi na sua famosa lista valores semelhantes também foram repassados pelo acusado a pedido do partido dos trabalhadores para o senhor José Carlos Martínez presidente do PTB que vinha apoiando o governo na câmara dos deputados e para o senhor Valdemar Costa Neto cujo partido também concedeu o seu apoio aos interesses dos corruptores pelo voto dos seus deputados a sistemática utilizada foi idêntica à empregada pelos réus do partido progressista o senhor José Carlos Martínez recebeu através do seu motorista o senhor Jair dos Santos os seguintes valores 200 mil reais no dia 18 de setembro de 2003 tendo por orelha o partido dos trabalhadores ou seja um dia depois do pagamento de 300 mil reais pelo partido dos trabalhadores aos parlamentares do partido progressista através de João Cláudio Genu 17 de setembro de 2003 outros 100 mil reais no dia 24 de setembro de 2003 exatamente no mesmo dia do pagamento de 300 mil reais ao partido progressista 300 mil reais no dia 29 de setembro de 2003 recebeu 10 dias antes do pagamento realizado em outubro em benefício sempre do partido progressista também nesse mesmo período o acusado Valdemar Costa Neto recebeu três repasses de valores em espécie riundos do partido dos trabalhadores através de Marcos Valério com a mesma coincidência de datas ou seja 100 mil no dia 16 de setembro de 2003 um dia antes do pagamento reconhecido pelos parlamentares José Janene Pedro Henry e Pedro Correia do montante de 300 mil pago pelo mesmo partido dos trabalhadores em benefício do partido progressista recebido por João Cláudio Genu no dia 17 de setembro 100 mil em 23 de setembro de 2003 um dia antes de João Cláudio Genu receber 300 mil em nome do partido progressista da sua direção 200 mil reais em 7 de outubro de 2003 quando João Cláudio Genu também recebeu recursos de Simone Vasconcelos pessoalmente neste caso esses dados também refutam o argumento de que o partido dos trabalhadores efetuou o pagamento com o simples fim de ajudar no pagamento de honorários de advogado como alegaram os réus Pedro Correia e Pedro Henry é que naquele exato momento dos pagamentos ao partido progressista outros parlamentares também receberam quantias semelhantes em datas muito próximas como eu salientei tais pagamentos destinados pelo PT aos parlamentares acusados efetuaram-se exatamente no momento da votação da reforma tributária na Câmara o segundo turno da PEC número 41 de 2003 ocorreu precisamente no dia 24 de setembro de 2003 data em que foram efetuados os pagamentos a dois intermediários de parlamentares acusados dentre eles os réus do partido progressista esse exemplo serve apenas para ilustrar o tipo de atos de ofício que os corruptores tinham por fim influenciar através dos pagamentos não foram essas as únicas votações contudo de modo que a alegada ausência de um parlamentar em uma ou outra data de votação não assume relevância no contexto da prática criminosa que se estendeu por mais de um ano no caso do partido progressista é evidente o potencial exercido pelos pagamentos sobre as manifestações dos parlamentares beneficiados durante as votações na Câmara Baixa do nosso Congresso de toda sorte o apoio dos parlamentares acusados não se reduziu as votações das reformas da Previdência tributária ou as negociações envolvendo o texto dos respectivos projetos de emenda constitucional aquele foi apenas o momento crucial do apoio solicitado pelo partido dos trabalhadores assim os deputados federais do partido progressista praticaram atos de ofício sob a influência desses pagamentos e coube ao acusado Pedro Henri orientar o voto de seus correligionários no sentido pretendido por quem pagava esses pagamentos ou seja os corruptores vale-se alimentar que esses primeiros pagamentos foram efetuados exatamente às vésperas já disse isso a continuidade do apoio parlamentar a continuidade do apoio parlamentar a continuidade do apoio parlamentar concomitantemente aos pagamentos efetuados pelo partido dos trabalhadores ficou comprovado nestes autos vale ainda ressaltar que a efetiva prática do ato de ofício não é elementar do tipo penal servindo na espécie para reforçar a demonstração da prática criminosa parte dos recebimentos foi inclusive confirmada pelo acusado Pedro Correia logo depois das denúncias do acusado Roberto Jefferson em documento datado de 18 de agosto de 2005 Pedro Correia declarou por escrito atendendo a solicitação do senhor João Cláudio Genu que este assessor parlamentar havia comparecido à agência do Banco Rural em Brasília nos dias 17 de setembro de 2003 24 de setembro de 2003 e 14 de janeiro de 2004 para buscar respectivamente os valores de 300 mil reais 300 mil reais e 100 mil reais sob orientação do Partido dos Trabalhadores na implementação dos auxílios financeiros financeiros negociados com o Partido Progressista na ocasião o réu Pedro Correia afirmou ainda que João Cláudio Genu entregou os valores da sede do Partido no 17º andar do anexo 1 do Senado Federal não mencionou a tese sustentada posteriormente de que o dinheiro teria por fim o pagamento de honorários de advogado de um parlamentar do Partido os autos comprovaram ainda outros pagamentos feitos ao PP por intermédio de João Cláudio Genu e em seguida por via da Bônus Banval é importante destacar que de acordo com a afirmação do réu Marques Valério aspas o senhor João Cláudio Genu representava a cúpula do PP e a mim foi assim apresentado fecha aspas João Cláudio Genu recebeu valores no Banco Rural e também no Hotel Grand Bittar em Brasília através de Simone de Vasconcelos o primeiro recebimento no Hotel Grand Bittar deu-se em 7 de outubro de 2003 embora os parlamentares neguem esse recebimento ele está provado em documentos comprobatórios de saques constantes dos autos as folhas 10 a 13 a penso simples naquela data o valor de 650 mil reais em nome da acusada Simone Vasconcelos e nos depoimentos da acusada e do réu João Cláudio Genu com o efeito a ré Simone Vasconcelos confirmou ter repassado esses valores aos senhores João Cláudio Genu Jacinto Lamas assessor de Valdemar Costa Neto e José Luiz Alves assessor do acusado Anderson Adalto nos seguintes termos aspas que só certa vez solicitou que um carro forte fosse levar 650 mil reais para o prédio da Confederação Nacional do Comércio local onde funcionava a filial da SMP em Brasília que esses valores foram entregues aos destinatários finais no rol de entrada do prédio da CNC que parte dos valores transportados pelo carro forte também foi entregue ao assessor parlamentar João Cláudio Genu em um encontro ocorrido no hall do hotel de cujo nome não se recorda este depoimento encontra respaldo nos documentos do Apenso 5 folhas 10 a 13 esse respaldo é o seguinte primeiro facsímile pelo qual a agência do Banco Rural em Belo Horizonte autorizou a agência de Brasília a entrega dos 650 mil reais referentes a dois cheques da SMP e B nominais à própria agência através de carro forte no edifício da CNC segundo e-mail de Geisa Dias solicitando transporte do numerário por carro forte e sua entrega a Simone no edifício CNC terceiro cópia do facsímile rubricado pela ré Simone Vasconcelo datado de 7 de outubro de 2003 na listagem de folha 603 a acusada Simone reconheceu que entre os dias de 17 de setembro e 15 de outubro repassou um milhão de reais em espécie ao acusado João Cláudio Genu a senhora Simone Vasconcelos afirmou ainda afirmou ainda a senhora Vasconcelos afirmou ainda o seguinte a CPMI dos Correios aspas eu me responsabilizei aqui por 1,6 milhão tanto que o João Cláudio quando ele assinou não precisaria ter assinado se eu estivesse lá então ele assinou porque eu não estava das outras vezes ele recebeu das minhas mãos e eu a que assinei essa é a diferença né daquela sistemática que eu falei que ela fazia tudo e indicava e entregava ela própria João Cláudio Genu disse o seguinte sobre o episódio que foi ao encontro de Simone no hotel Grambitar tendo se dirigido ao apartamento que a mesma ocupava que não chegou a entrar no apartamento tendo sido recebido por Simone na porta que Simone entregou ao declarante um envelope contendo dinheiro cuja quantia desconhece que esse envelope era de tamanho grande fecha aspas saliente-se que segundo os réus declararam o acusado Genu recebeu dinheiro em espécie e deixou os valores na sede do partido progressista onde portanto ficou a livre disposição dos acusados Pedro R Pedro Correia e José Janene dirigentes máximos do partido progressista no período em que negociaram a obtenção dos recursos com o partido dos trabalhadores por fim apenas para argumentar ainda que se acolhesse a alegação dos réus de que teriam solicitados 900 mil reais e recebido 700 mil para pagamento de honorários de advogado está tipificada a conduta descrita no artigo 317 do código penal pois a solicitação só foi efetuada em razão do exercício da função e do patente e interesses dos réus vinculados ao partido dos trabalhadores na fidelidade do partido progressista na câmara dos deputados ou seja não existia qualquer outro motivo pelo qual o partido dos trabalhadores tivesse interesse em auxiliar financeiramente o partido progressista naquele momento a não ser o voto dos seus parlamentares com efeito o tipo penal contenta-se com a mera solicitação da vantagem indevida pelo agente público valendo-se da função parlamentar ou de outra função pública no caso é óbvia a influência sobre o apoio dos parlamentares do partido progressista o acusado Pedro Correia afirmou que os recursos foram solicitados pelo seguinte motivo aspas não era justo deputado que nós estivéssemos aqui apoiando as ações do governo do presidente Lula e lá o PT massacrando nossos companheiros fechados no mesmo depoimento Pedro Correia ainda disse o seguinte aspas o senhor deputado Carlos Sampaio então o partido teria autorizado o deputado Janene a buscar o dinheiro sem origem deputado Pedro Correia o partido autorizou o deputado Janene conseguiu os recursos e o que tinha de informação era que o PT no momento próximo faria então essa doação e contabilizaria isso como não foi feita essa contabilização nós nunca contabilizamos esse recurso porque o recurso não teve não tinha o doador confissão não é por parte do Pedro Correia digo eu essa doação entre aspas de dinheiro a partir do progressista portanto estava vinculada ao apoio que o partido prestou ao governo na Câmara dos Deputados nenhum outro motivo havia para que o partido se dispusesse a transferir dinheiro para o partido progressista até porque como já visto nem alianças eleitorais entre os dois partidos ocorreram a não ser muito ocasionalmente como afirmaram os réus e testemunhas nesse contexto deve ser destacado o que afirmou o então presidente do partido progressista o parlamentar cassado o senhor Pedro Correia em declarações escritas juntadas a estes autos disse ele fomos escolhidos eu que ocupava a segunda vice-presidência do PP o deputado Pedro R novo líder e o deputado José Janene primeiro tesoureiro do partido para representarem a bancada de deputados nos entendimentos com o PT presidido pelo deputado José Genuíno e com o governo Lula que já havia escolhido seu coordenador político na pessoa do deputado José de Seu fechados assim os parlamentares mencionados na declaração acima foram os responsáveis do partido progressista por solicitar os recursos em troca de apoio o dinheiro passou a ser lhes transferido pelo partido dos trabalhadores depois da reorientação da bancada do partido progressista promovida pelo réu Pedro Henrique saliente-se que no início da nova legislatura o partido progressista mediante orientação do réu fazia oposição ao governo como eu já disse esse papel de líder do partido exercido por Pedro Henrique na Câmara dos Deputados foi fundamental na divisão de tarefas estabelecida para a prática criminosa a negociação de recursos pelo acusado Pedro Henrique e sua concomitante atuação favorável ao governo a partir de meados de 2003 demonstra a influência que os pagamentos tiveram na prática dos atos de ofício pelos acusados assim o réu Pedro Henrique detinha também o domínio funcional dos fatos executando na divisão das tarefas criminosas o cumprimento do acordo com o governo e orientando a sua bancada parlamentar no sentido pretendido pelo partido dos trabalhadores garantindo assim o recebimento do dinheiro sua alegação de que foi apenas informado de que o partido dos trabalhadores aspas iria contribuir com recursos para fazer face à defesa do deputado Ronivon Santiago fecha aspas e que coube ao réu José Janene fazer os acertos da sistemática dos repasses foi refutada pelo depoimento de José Janene e do senhor Vadão Gomes já lido neste no dia de hoje o acusado Pedro Henrique afirmou não ter qualquer inimizade com esses dois correligionários e não há nada nos autos que infirme a veracidade desses depoimentos também o senhor Pedro Correia além da participação na negociação dos recursos confirmou sua participação na reunião com a cúpula do partido dos trabalhadores entre aspas cúpula do partido dos trabalhadores para a formação da base de sustentação do governo federal no aspas no início do governo Lula tudo isso confirmado judicialmente em juízo Pedro Correia confirmou o que aspas a negociações políticas do PPP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente Pedro Correia e o deputado Pedro Henrique pelo PP e José Genuíno José Disseu Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT Folhas 14.618 acrescentou ainda o senhor Pedro Correia que em menos de 2% dos municípios houve aliança entre o partido dos trabalhadores e o partido progressista para as eleições municipais além disso o senhor Janene afirmou que ele e Pedro Correia incumbiram o senhor João Cláudio Genu aspas de se dirigir a agência do Banco Rural localizada no edifício Brasília Shopping para receber o valor disponibilizado pelo partido dos trabalhadores fecha aspas o senhor João Carlos João Cláudio Genu por sua vez também forneceu detalhes da atuação do acusado Pedro Correia ao afirmar que aspas realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da direção do partido progressista que somente ia receber o dinheiro após a confirmação expressa de Pedro Correia ou José Janene aspas afirma o réu Genu afirmou ainda que certa vez aspas procurou a confirmação da ordem junto ao deputado José Janene que por sua vez pediu ao declarante que ligasse para o deputado Pedro Correia que o deputado Janene disse que somente o deputado Pedro Correia poderia confirmar a necessidade de ir buscar o dinheiro fecha aspas José Janene afirmou o seguinte aspas que Genu contou ao declarante que deixou na sede do PP partido progressista a quantia de 300 mil reais que Genu contou ao declarante que ao receber o valor de 300 mil reais assinou o recibo correspondente que já havia a decisão da executiva nacional de que os recursos repassados pelo partido dos trabalhadores seriam destinados exclusivamente para o pagamento dos honorários advocatícios do senhor Paulo Goiás advogado que atuou nas ações envolvendo deputado federal Ronivon Santiago que ainda no mês de setembro de 2003 o partido dos trabalhadores comunicou à direção do partido progressista da disponibilidade de outra parcela dos valores destinados que da mesma forma Genu foi incumbido de se dirigir ao local informado pelo partido dos trabalhadores e receber a nova quantia cujo valor não foi informado que Genu efetuou outro saque de 300 mil reais na agência Brasília do Banco Rural e entregou a quantia na sede do partido progressista que em janeiro de 2004 o partido progressista recebeu nova comunicação de disponibilização de recursos do PT pelo que sabe dizer Genu foi à agência do Banco Rural receber outro repasse quando então foi informado de que deveria se dirigir a um hotel de cujo nome não se recorda para receber a quantia disponibilizada que somente ao chegar ao hotel Genu teria Genu teria conhecimento de que estavam disponíveis 100 mil reais que Genu não comentou com o declarante quem lhe entregara a quantia de 100 mil reais no referido hotel que apesar de ter achado estranha aquela forma de pagamento o declarante não fez nenhum questionamento a qualquer membro do PT fim da citação digo eu saliente-se por fim que os acusados do partido progressista também foram beneficiados por recursos pagos por Marcos Valério por ordem do partido dos trabalhadores através da empresa financeira bônus Banval como será detalhado mais adiante sobre esses correligionários beneficiados com recursos enviados a bônus Banval o réu Janene declarou o seguinte aspas na verdade no ano de 2004 nós fizemos uma lista de demandas por estado e entregamos ao partido dos trabalhadores para que eles nos auxiliassem nas campanhas eleitorais e o partido dos trabalhadores disse que ia prover que ia buscar e arrecadar dinheiro e mandar mandar então eu passei a lista de prioridades e eles pediram aspas subsidiárias olha então vê pra onde que é pra mandar e me dá o número da conta e eu pedi para as pessoas que trabalhavam para o partido advogado publicitário os candidatos a prefeito e a vereador e passei pra eles fim da citação como se nota senhor presidente de todo o contexto evidenciado nos autos não houve qualquer motivo além da fidelidade dos réus Pedro Henrique Pedro Correia e José Janene na Câmara dos Deputados que explicasse o interesse do partido dos trabalhadores em realizar os repasses milionários de dinheiro aos parlamentares vinculados ao partido progressista tal como confessado por Deluto Soares e Marcos Aleri independentemente da destinação dada pelos réus aos recursos as provas conduzem a conclusão de que os réus receberam dinheiro em razão da função parlamentar por eles exercida e em troca de sua fidelidade de seu partido nas votações de interesse do governo e do partido dos trabalhadores na Câmara dos Deputados o recebimento dos recursos em proveito próprio ou de seu partido com substancia a vantagem indevida paga por metodologia e em datas semelhantes as que envolveram outros parlamentares no mesmo período os réus não prestavam contas ao partido dos trabalhadores de como utilizaram os recursos e os recebimentos tiveram como causa seu apoio e o de seu partido aos interesses do governo na Câmara dos Deputados senhor presidente eu passaria a examinar o item lavagem de dinheiro ainda relativo a esse partido progressista mas creio que poderíamos fazer uma pausa dá uma pausa suspendo a sessão por 30 minutos do a sessão a sessão do